Música Pelas estimativas dos sindicatos dos docentes, pelo menos 5 milhões de estudantes estão sem aulas. Bolo e parabéns, só faltava motivo para a comemoração de mães e pais de alunos. São 100 dias sem aula. A greve dos metroviários causou inúmeros transtornos aos paulistanos. Amanhã foi complicada na capital paulista. Passageiros revoltados tentavam abrir os portões da estação Jabaquara na zona sul. Se você tem conta para pagar, atenção. Os bancários entraram hoje em greve em todo o país por tempo indeterminado. Que beleza de sindicalismo esse, senhores bancários. Onde é que nós chegamos? Sempre que certas categorias de trabalhadores entram em greve, muitas pessoas que não têm nada a ver com a história acabam sendo afetadas. Quando os bancários param, por exemplo. Música A greve dos bancos já atrapalhou a sua vida alguma vez? Com certeza. Que tipo de problema causa? É ruim para você fazer pagamento de contas, é ruim para você receber seu salário, é ruim para você fazer... Você precisa pegar cheque, tem banco que não fornece cheque avulso, você tem que falar com o seu gerente. Atrapalha em tudo. Essa greve realmente atrapalha um pouquinho a vida do cidadão. O banco pega a gente desprevenido, atrapalha receber o nosso salário, pagar as contas, até pagar pela internet, ele fica lento, trava tudo. Atrapalha tudo, né? E a senhora entende os grevistas quando eles chegam a parar? Não. Fico com muita raiva. Fico com raiva dos grevistas? Dos grevistas. Quando os professores entram em greve, os transtornos são grandes para alunos e pais. É um inferno. Ah, um caos, né? A gente não tem quem deixar, eu tenho criança pequena, né? E aí dificulta bastante a nossa vida, né? Para trabalhar, então, principalmente. Fica um transtorno. São 10 horas da manhã agora e, como a gente pode ver, ainda tem bastante gente aqui na frente do metrô Jabaquara. Agora, inferno mesmo, é quando os metroviários param. As pessoas não conseguem chegar ao trabalho. A cidade para. Ah, chega atrasado, né? Tento vir de carro, mas é complicado. Eu não saio, eu fico em casa. Não tem jeito. A senhora nem se arrisca? Não, não. Serviços essenciais não poderiam ser interrompidos, é claro. Mas as greves que estão previstas na Constituição Brasileira são resultado de fracassadas e exaustivas negociações, ou tentativas de negociações. Estamos aqui, exigindo que o metrô de São Paulo negocie efetivamente com a categoria para que assim possamos deixar a população transitar normalmente na cidade de São Paulo. O público, de maneira geral, privado de seus direitos, normalmente só vê, nos noticiários, as consequências das greves. E, às vezes, informações importantes não vêm à tona. Quem deveria fazer o papel de mostrar ao público as causas das greves, mesmo antes de elas acontecerem, seria a imprensa, rádio, TV, jornais, revistas, sites. O ABCD em revista procurou sindicalistas e trabalhadores de três categorias diferentes para falar sobre o assunto. Bancários, professores da rede estadual e os metroviários. A ideia é conversar com eles para saber a opinião que tem sobre a cobertura da mídia durante as greves. Para mim, não deveria fazer greves. Eu acho injusto, se você pode, de repente, fazer uma reunião, você parar São Paulo porque você quer um aumento de salário. Isso aí é interesse deles mesmo. Não tem nada a ver com o que é ajudar o povo, não. Todos os grevistas querem suas reivindicações atendidas e, para isso, é importante contar com o apoio da opinião pública. A nossa campanha, o nosso mote principal não é nem o aumento salarial. É o atendimento bancário. Nós queremos um melhor atendimento dentro das agências bancárias para atender melhor o cliente e o usuário de banco, para atender melhor a população. E nós não vemos isso na imprensa. Então, a nossa pauta, que é as cláusulas sociais, não tem espaço dentro dos meios de comunicação. Restringe ao aumento salarial, a participação nos lucros e resultados. Os bancários reivindicam um reajuste salarial de 10,25%, um piso salarial mínimo no valor de R$ 2.400. Segundo os trabalhadores, a maior parte dos veículos de comunicação de massa apresenta ao público uma visão distorcida do movimento grevista. O que é que a imprensa falou que não é verdade ou o que ela omitiu? Então, ela omitiu basicamente todos os outros itens de pauta. Eles só deram destaque no quê? No reajuste salarial, no índice mesmo, na reposição de perdas e na inflação. E eles sempre omitem as condições de trabalho. Os trabalhadores do metrô pedem reajuste de 20% e os da CPTM, 7%. A Justiça do Trabalho determinou que o sindicato dos metroviários mantivesse 100% da frota funcionando entre 5 e 9 da manhã. Mas não foi isso que se viu. A multa para o descumprimento é de R$ 100 mil por dia. Para mim, fica tudo na grande... na média. Não estão do lado das categorias. Eles estão do lado da elite, da burguesia que os tem mantido há muito tempo. Ela tem uma tendência de marginalização dos movimentos sociais em geral. O piquete é um instrumento autoritário e violento. Impede, através da brutalidade, que as pessoas exerçam o seu direito de ir e vir, de divergir e de trabalhar. E o pior, os piqueteiros exercem sua ação fascista dizendo defender a democracia. Só falta mesmo chamar a gente de vândalo. Falam... É que eles dizem em termos implícitos que nós somos privilegiados, porque somos funcionários públicos, que a gente prega o caos quando faz a greve. Assim que o dia amanheceu, aconteceu o que todo mundo temia. Tumulto, irritação, confusão na cidade de São Paulo. No dia 23 de maio desse ano, uma paralisação de metroviários de São Paulo trouxe muitos problemas à cidade, além daqueles comuns a todas as metrópoles. Prevendo os transtornos, os sindicalistas propuseram à direção do metrô, antes da paralisação, que as catracas ficassem livres e que os passageiros pudessem pegar os trens normalmente, mas sem pagar a passagem. Sempre aparece na imprensa que nós queremos prejudicar a população. Para não prejudicar a população, nós vamos trabalhar quando nós fizermos greve. Desde que a catraca fique livre. Aí qual foi a resposta do governo? Não, não posso liberar a catraca porque isso é uma irresponsabilidade. Qual é a maior responsabilidade? Liberar a catraca e não deixar a população ter esse problema, o caos que eles mesmos disseram que teve? Ou assumir o prejuízo? Porque o prejuízo teve financeiro. Porque teve que contratar ônibus para levar as pessoas de graça. De qualquer forma, o metrô deixou de ganhar dinheiro. Então o prejuízo do dinheiro ia ter. A discussão era se ia prejudicar a população ou não. Se os passageiros pudessem viajar de graça no dia do movimento, a cidade não sofreria tantos transtornos. Segundo os grevistas, a maior parte dos meios de comunicação não levou ao público a informação a respeito da catraca livre proposta por eles, deixando o ônus da suposta intransigência para os trabalhadores do metrô. Eles seriam os únicos responsáveis pela paralisação. A senhora soube dessa notícia pela imprensa? Olha, eu não me lembro não, viu? Não, não fiquei sabendo. Soube pela internet. Pela internet, pelas comunicações sociais, onde houveram, assim, em massa as sugestões para que deixassem a cataraca livre e não acarretasse prejuízo a nós, transeuntes, né? Pois é, mas na grande imprensa quase nunca se falou sobre isso. Não, na grande imprensa não. Na campanha salarial do ano passado, em 2011, o Tramontina, ele dizia que nós tínhamos direito a fazer greve, mas que não podíamos prejudicar a população. Dessa maneira, ele, para quem estava assistindo o programa naquele momento, evidentemente que ele colocou essa, a população contra os bancários. O ABCD em revista procurou a TV Globo para saber por que o jornalista Carlos Tramontina fez o tal comentário desqualificando a greve dos bancários. Mas a empresa não quis se pronunciar sobre esse assunto. Preferiu falar por nota, dizendo o seguinte, o jornalismo da Globo está comprometido com a ética, a transparência, a agilidade e, fundamentalmente, com a informação. É sempre independente, apartidário, laico e busca a isenção, a correção e a agilidade para manter o telespectador sempre informado e atualizado. De nossa parte, reafirmamos nosso compromisso com a cobertura isenta, cujos princípios são conhecidos por todos. A imprensa tende a criminalizar o nosso movimento e desqualificar a nossa mobilização e, muitas vezes, até ocultar quais são realmente as nossas propostas. A imprensa